Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é feriado por aqui e acabei de chegar do crossfit, tem alguns minutinhos e quero aproveitar esse restinho de manhã pra dar uma geral na casa, organizar algumas coisas que eu fico enrolando e hoje eu resolvi tirar essa manhã aqui pra fazer e vou mostrar pra vocês. Estamos aqui no banheiro e a primeira coisa que eu quero arrumar, acho que é a mais importante aí que eu vou mostrar nesse vídeo que eu fico enrolando, já estou enrolando há algum tempo, é esta pia. A pia do banheiro, né, pra dar uma geral aqui, ela é bem pequena e eu comprei este carrinho assim, né, esse organizador pra ficar mais fácil aqui na pia, só que fica muito poluída, eu já não tô aguentando mais esse troço aqui em cima e eu queria tirar. Aí tem essas duas portinhas de armário que também estão precisando dar uma organizada, está um caos e eu queria fazer tudo isso hoje sem falta. Eu quero tirar esse negócio daqui, eu vou guardar, vou desmontar, deixar ele guardadinho pra usar quando tiver um espaço um pouco maior, porque aqui tá ficando realmente muito, 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 muito cheio. Então eu queria fazer isso aqui agora. Bom, coloquei vocês aqui no alto porque como esse banheiro é bem pequeno, pra dar pra conseguir ver aqui. Como eu falei, eu quero tirar esse organizador daqui de cima. Eu comprei na intenção de, de fato, deixar tudo ao meu alcance, o que eu uso no dia a dia, só que acabou ficando muito poluído aqui e eu não tô gostando muito do visual. Como essa pia é muito pequena, sei lá, ela deve ter um metro talvez, fica muito apertadinho, então eu queria deixar aqui em cima da pia realmente só o que eu uso diariamente. Todas as coisas de cabelo, as coisas que eu fico revezando, os uns, os outros, eu vou tirar daqui pra ficar melhor. Esse carrinho desmonta, então eu vou deixar ele guardadinho pra não deixar uma oportunidade que eu volto a usar. Então vamos lá, vamos desfazer aqui toda essa organização daqui de cima, ver se tem coisa pra jogar fora também. E aí eu já vou fazendo tudo isso. Bom, eu tirei tudo do organizador, ficou esse caos. Eu quero separar e deixar aqui em cima só o que eu realmente uso no dia a dia, pra procurar uma caixinha menor, depois até eu posso providenciar, comprar uma. Então, é, pra ficar tudo. Então eu vou deixar hidratante, que eu uso muito. Perfume, deixar o que eu geralmente uso no dia a dia. Vou colocar aqui os meus produtos de skin care, então hidratante de dia. A vitamina C. Vou deixar um protetor solar. Hum, o que mais, o que mais, o que mais? O que eu posso deixar? Desodorante. Meio olhinho de cabelo. Vou pensar em o que eu deixo. Aí tem esse creme que eu uso pra noite. Tem o ácido também, que eu uso de noite. Eu quero deixar muita coisa aqui em cima. Acho que talvez aquilo ali. Vamos lá. Vamos agora olhar aqui o armário. Bom, esse é o estado da pia agora. Tudo isso aqui estava naquele organizador. Pasmem. E a gente tem também esse armário do banheiro aqui embaixo. Com duas prateleiras que também precisamos organizar. Tem muita coisa aqui que eu não estou nem usando e dá pra dar uma limpa, enfim. Então vamos fazer isso aqui agora, ver o que é que vai descer. Separei essas coisinhas aqui. Provavelmente é o que vai ficar aqui em cima. Mas vamos ver ainda assim, não vai ficar muita coisa. Aqui embaixo eu até comprei umas cestinhas organizadoras, mas eu preciso demais até pra organizar. Mas enquanto não tem, eu vou dar um jeito aqui de utilizá-los. Isso aqui, gente, é desodorante. Tudo desodorante da Natura. Eu amo, eu deixo o estoque aqui embaixo, eu fico aproveitando as promoções. Aí fica tudo aqui. Aí aqui tem um monte de coisa também. Aqui também tem refil da Natura, que eu saio comprando. Aqui sabonete da Natura, mais sabonete aqui, mais hidratante. Porque eu fico trocando também as fragrâncias. Eu uso esses hidratantes aqui todos os dias. Aí eu fico com vários, trocando, vou revezando pra não ficar com o mesmo cheiro. Aí tem mais coisas ali pra trás. Aqui embaixo também, ali atrás tem mais estoque de Natura. Natura me patrocina, por favor. Enfim, eu uso muito. Bom, coloquei aqui pra gente ir acompanhando. E aí Música Música Gente, outra coisa Ficou assim, meu Deus Quase nada na pia Aqui é dependente, eu tô achando o produto demais E preciso arranjar outra bandejinha Isso aqui é uma tampa de uma caixa que eu peguei daqui E o que é que eu deixei aqui Hidratante que eu uso todos os dias Perfume, aí deixei a rotininha de skin care Então hidratante, protetor Hidratante de noite, né Hidratante de dia, hidratante de noite Outras amostras de protetor Óleo de cabelo Protetor solar em pó Ácido pra usar de noite Desodorante Balm, fio dental E essa parte aqui que eu não tenho de botar Não tenho um copinho bonitinho Fica aqui mesmo Ali o sabonete Pronto, ficou assim Nossa, bem melhor Um alívio Essa pia sem nada Como é que ficou aqui embaixo? Aqui a gente já precisa arrumar melhor Não tá dando um aspecto de muito arrumado Mas ainda preciso de mais caixinhas Mas pelo menos tá tudo setorizado Aqui eu deixei toda essa parte descartável, né Digamos assim Tem um cotonete, absorvente Deixei fio dental Ou algumas coisinhas aqui no cantinho Aqui é o saco que eu uso no lixinho Então eu já deixo aqui também Aqui tem algumas pomadinhas Creme de rosto Enfim, eu não tenho onde colocar Aqui ficou toda a parte de corpo Então aqui, nesse setor Perfumes e body splashes Ali hidratante, sabonete líquido Enfim Que eu não vou acessar muito todo dia Só quando for realmente necessário Aí aqui embaixo Nessa cestinha eu coloquei tudo de skincare Então... Tudo de pele, né De rosto, digamos assim Aí aqui eu deixei tudo de cabelo Protetor térmico Enfim Várias coisas Tudo de estoque Eu deixei lá atrás Gente, eu tenho muita coisa Sério, da Natura Acabei de colocar mais sabonete Que chegou há pouco pra mim Então... Chegou porque eu comprei, né Obviamente Mas ali eu coloquei Refio de hidratante, de shampoo Aí aqui sabonete Que é o que a gente usa Ali refio também de hidratante De desodorante Enfim Tá tudo aqui Deixa eu voltar pra cá As cestinhas Preciso de mais Cestos organizadores Aí aqui nesse cantinho Ficou Essa necessaire Ela é de praia Eu já deixo ela prontinha Com protetor solar Protetor térmico Tudo que realmente Você usa na praia Aqui é uma saboneteira Caso precise pra viagem Essa tiarinha de cabelo Que às vezes uso Não tenho muito onde botar Aqui é o meu estojinho De escova de dente Pra viagem Aqui tem uma pasta Refio, né Uma pasta sobrando Aqui estoque E aqui é a escova De cabelo Que seca, né E escova Mas eu uso muito pouco Então ela fica aqui também No cantinho E aí tá assim O depois Nossa, achei bem Bem melhor Dei uma aliviada aqui Nessa bagunça Que tava aqui em cima E este é o depois Bom, agora aqui ficou Arrumado Mas o resto Do quarto Está uma Zona Eu vou dar uma geral Aqui em tudo isso também E Sol Tchau Tchau Se inscreva. Banheirinho, quarto, organizadinho. Bom, finalizei aqui a arrumação do quarto, dei organizado nas coisas que estavam precisando, que eu tava deixando pra depois. E é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa geral aqui no quarto. E não esquece de clicar no gostei se você tiver gostado desse vídeo, me segue no Instagram pra gente ficar ainda mais junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!